Finalmente, hoje é dia de falar dos melhores quadrinhos de 2019, na minha opinião. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço! É claro que eu não consegui adquirir tudo que saiu em 2019 em quadrinhos. Teve muita coisa que eu queria ler e acabei não comprando, ou porque não deu tempo de eu ler, ou porque eu não tive grana mesmo para comprar, enfim, eu vou mostrar tudo possível que eu consegui ler esse ano, que eu comprei esse ano, e que eu acho que entra aí nessa lista de melhores leituras de 2019. Lembrando, se você quiser adquirir algum desses que eu vou mostrar, e quiser ajudar o canal do HQzaço, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você comprar e dar aquela força para o canal. Vamos começar aqui com as grandes aventuras de Tex, da Editora Mythos. Essa história é o navio do deserto. Essa história aqui é o volume 3 dessa coleção. Aqui o Tex, o Carson, eles vão viver algumas aventuras num navio, atrás de uma pessoa que foi... que está desaparecida, né? Ela foi atrás desse navio, acabou desaparecendo. É aí que entra o Tex e o Carson nessa aventura. Uma das melhores histórias que eu já li de Tex. Vale muito a pena, se você quiser ler algo único do personagem, está aí. Agora o próximo, não podia faltar, né? O famoso Kanzenban, de Dragon Ball, da Editora Panini. Nesse formato de luxo, em capa dura, com algumas páginas coloridas, e o resto em preto e branco. Dragon Ball, eu acho muito difícil você nunca ter lido, ou nunca ter visto pelo menos algum episódio do anime. E é daquela pegada, bem divertido. A Panini pretende publicar todos até a fase Z. E continua, né? No Super. Está saindo agora recentemente, mas é bem divertido, nostálgico, Dragon Ball, papel excelente, papel coché. Vale a pena aí para dar risadas e lembrar a infância. Próximo aqui, Vincent, por Barbara Stock. A história de Vincent Van Gogh, eu não conhecia a história do pintor, desse famoso pintor, e agora nesse quadrinho a gente pode ter uma noção de como que foi a vida dele, todos os desafios que ele passou, ele não conseguia vender nenhuma obra, não tinha dinheiro, ele era meio paranoico, e aqui explica um pouquinho da vida dele até a sua morte, bem interessante. Próximo, temos da editora Pipoca e Nankin, né? O solitário do Xabutê. E aqui, ó, já fiz review também, falar sobre esse farol. Um solitário que vive lá, vai contar um pouquinho da história dele, num quadrinho sem balão praticamente, onde a imagem que conta, e conta muito, é um dos melhores trabalhos do Xabutê que eu já li, então vale a pena aí pra você. Ele é totalmente preto e branco, tem pouquíssimos balões, e ganha mais na arte, uma história emocionante, bonita, tem bastante página, vale a pena. Próximo, agora temos da editora Devir, esse Deadly Class, 1988, Crianças do Buraco Negro. fala de uma relação de uma máfia aí, de uma escola de artes marciais, e temos o nosso protagonista também. Já saiu atualmente dois volumes, que eu já mostrei pra vocês também. Uma história bem interessante, divertida, que me prendeu na leitura, tanto no roteiro quanto na arte. Então, vou estar entrando aí na lista de melhores do ano também. Mais mangá, esse não poderia faltar, o tijolaço do Devilman, o volume 1, de Gol Nagai, falar sobre esse demônio, que se apossou, o do humano que se apossou do corpo do demônio, e se transformou no Devilman, um clássico dos mangás. Que também, graças a esse estilo, definiu outros estilos no mangá, que são usados até hoje. E vai fechar em dois volumes. Estou no aguardo do segundo volume, tá aí Devilman. Temos também aqui, não podia faltar, o Eternauta 1969, pela editora Comics Zone. Material aí, totalmente preto e branco, onde retrata a invasão a Buenos Aires, uma espécie de uns alienígenas, né? Algo do tipo. Tem uma relação também com a neve que cai. Realmente um material muito bom, não pensei que fosse gostar tanto. Então, está entrando aí na minha lista de melhores leituras de 2019. Vai fundo aí, galera, que vale a pena. Mais um mangá também. Isso aqui já é uma republicação. O Monster, volume 1, no formato também, Kanzenban. Fala sobre um doutor, um especialista, que resolveu pular algumas ordens de privilégios, de paciente, e curou um garoto. Só que esse garoto vai trazer alguns problemas no futuro pra ele. Vão fechar em nove edições. Sensacional. uma das melhores leituras de mangá. Monsters. Está na lista também. Próximo. Vamos aqui começar. Temos DC. Está tudo fora de ordem, galera. Estou falando meio que aleatório. Temos o Batman Veneno. Denis O'Neill participando. José Luiz Garcia Lopes também. Aqui fala sobre o veneno do Bane mesmo. Onde o Batman fica meio que viciado por essa toxina. Então aqui vai mostrar todos os desafios que o morcego vai enfrentar, né? Com esse vício. Por isso do nome Batman Veneno. História completinha. Preço acessível. Material excelente. Acabamento sem reclamações. Está aí o Batman Veneno. Temos outra aqui agora da Marvel ou Imortal Hulk. Indicada ao prêmio Eisner. Homem Monstro ou ambos. Essa pegada um pouquinho diferente do personagem do Hulk. Tem uma pegada bem de terror. Se você está afim de começar a ler Hulk esse daqui é o ponto inicial que você pode começar sem medo. Não necessariamente você precisa ter lido muita coisa do personagem. mas vale a pena aí realmente o Hulk dando medo para a galera e para os inimigos. Agora isso aqui não pela história em si, né? Mas mais pelo nome, né? Pela importância do spawn Ressurreição da editora New Order voltando aqui finalmente depois de muitos anos órfão personagem voltando para o Brasil. só queria que a editora lançasse mais rápido, né? Já lançou um bom tempo o volume 1 e cadê o volume 2? Iria dar uma agilizada mas enfim estou gostando muito é um ponto de partida do personagem de Leis Paul vale a pena, galera. Agora temos o material nacional Último Assalto do Daniel Esteves e Alex Rodrigues falar sobre uma paixão o box de um garoto que é da periferia e aí acontece muita coisa aqui muita gente envolvida e ele buscando esse sonho de seguir no esporte ele é um material totalmente preto e branco bem legal material nacional vale a pena mas Batman Batman o Messias aqui mostra onde o Batman ele é capturado tem uma relação com uma seita religiosa ele fica meio transtornado também mexe com o psicológico dele assim como o Batman veneno uma história sensacional e clássica do personagem também vamos para a próxima temos aqui Inumanos do Paul Jenks e Jai Lee falar sobre essa equipe dos Inumanos agora eles estão enfrentando os seres humanos algumas questões sociais políticas tem algo por trás dessa equipe quem está envolvido retratar também das decisões de uma organização como um todo desses Inumanos material completo tem começo meio e fim tiver a fim de ler algo dessa equipe dos Inumanos vai nesse que vale e muito próximo nós temos editora Mythos o Hellboy a edição histórica o volume 10 destaca aqui o Vigaristas e outras histórias ganhador do prêmio Eisner tem diversas histórias aqui interessantes né uma das melhores da coleção histórica do Hellboy mostra ele aqui na sua infância e o destaque maior para mim fica com essa história aqui quer ver? essa história aqui galera que foca olha a arte disso que bonita no navio no fantasma realmente essa seleção de histórias do Hellboy é muito boa por isso que vai entrar esse volume 10 nos melhores e temos também mais Hellboy temos o Omnibus o volume 1 também já saiu o volume 2 mas pelo formato né se você está afim de ler Hellboy agora não precisa ficar refém daqueles encadernados caros agora temos aqui no capa cartão desde das primeiras histórias em ordem cronológica do personagem é a chance de você poder ler Hellboy realmente foi uma pegada sensacional que a Mythos inventou vamos lá continuando nós temos mais paninha aqui Senhor Milagre o volume 1 fechou em 2 volumes quando aí no Senhor Milagre uma história com esse lance do Darkseid era difícil não entrar na lista de melhores leituras do ano ainda mais um personagem entre aspas lá do B ganhando essa importância num material tão rico então tá aí Senhor Milagre volume 1 entrando na minha lista temos aqui agora vamos lá mudou de editor agora é a Darkseid nós temos o Tokyo Ghost do Sean Murphy Rick Remender fala um pouco de um lance futurista fala também da relação de um vício eletrônico como a população está lidando com essa tecnologia e tem destaque dois personagens história colorida começo meio e fim sensacional capa dura vale muito a pena esse daqui é daqueles materiais que eu não vendo nem ferrando e vai ficar na coleção pra sempre agora temos lendas do universo DC a Liga da Justiça a Liguinha esse aqui é o volume 1 já saiu o volume 2 que aliás tá na minha pilha de leitura então tá aí essa Liguinha esses personagens diferentes que compõem agora a Liga da Justiça com alguns destaques algumas cenas de comédia de drama bem legal é gostoso ler esse material principalmente o confronto entre esses dois personagens então tá aí entrando na minha lista a Liguinha vamos continuar aqui temos também da DC Mulher Maravilha a verdadeira amazona o Jill Thompson responsável aí mais conhecida pelo Beast of Burden do Pipoca e Nanquim essa aqui ela faz uma a versão dela da versão da da origem da Mulher Maravilha desenho sensacional as cores também e essa é uma das versões que eu mais gostei de todas que eu li na minha vida de quadrinhos bem interessante bem diferente curti e muito tá aí entrando na lista Mulher Maravilha da Jill Thompson vamos lá temos agora um tijolo Liga Extraordinária 1898 da editora Devir tá aqui a capa dele Kevin O'Neill e Alan Moore falar sobre essa equipe essa liga formada por personalidades literárias Drácula o Homem Invisível e esse encadernado ele tem diversos extras tem diversos mesmo quase metade do quadrinho tem também um tabuleiro de jogos além da qualidade dessa história tem esses outros atrativos que fez com que o Liga Extraordinária entrasse na minha lista de melhores leituras do ano outra aqui que não podia deixar passar batido é o espetacular Homem-Aranha da editora Panini esse daqui é o volume 1 o volume 2 já saiu eu comprei tô esperando ele chegar direto da editora compilar as edições em forma cronológica da primeira até em diante das histórias do Homem-Aranha muito bom ler isso apesar de que veio alguns erros nessa edição que eu tenho aqui falta de balão etc mas é difícil não colocar ela na minha lista de melhores leituras do ano que eu sempre quis ler do começo em ordem sem picado sem ler o volume 1 apenas mas em ordem mesmo então é sensacional isso e pretendo pegar até todas que eles lançarem mais um aqui do Pipoca e Nanquim o Druna volume 1 essa trilogia que eu já fechei vou mostrar só o volume 1 falar sobre essa garota a Druna do Serpieri por essa arte o Serpieri já me conquistou difícil não estar na lista de melhores uma das melhores artes em quadrinhos que eu já vi na vida e tem toda uma história por trás de ficção científica sem contar todo o erotismo de Druna que a gente conhece então entrando aí na lista também vamos lá mais Darkseid Aurora nas Sombras esse daqui que parece mais um conto né um conto bobinho de fantasia infantil mas não o negócio é pesado galera tem morte tem cadáver tem coisas grutas tem canibalismo me surpreendeu por ser fofinho e ser tão monstruoso Aurora nas Sombras tá aí agora Boneri pela editora Panini nós temos o Mr. No Revolução essa história que se passa no Vietnã do Mr. No uma repaginada do personagem é bem violenta é que te surpreende surpreende né eu pensei que fosse algo mais tranquilo como o Mr. No que a gente conhece o antigo mas esse daqui é pesado sem contar a arte sensacional o roteiro também ele te surpreende a todo momento pretendo pegar os próximos volumes esse ano deve lançar o volume 2 e 3 do personagem vou atrás essa coleção vale e muito se você não conhece o personagem e quiser ler algo excelente vai no Mr. No que você não vai se arrepender temos agora aqui da SESI SP editora A Bela Morte foca aí do Mathieu Bablet né foca um trio que sobreviveu a esse podemos dizer apocalipse onde aparecem insetos gigantes algumas criaturas esquisitas e até o momento a gente não sabe o que que tá rolando mas uma história muito boa me prendeu também na leitura vale muito ter esse tamanho maior do que o americano convencional tá aí A Bela Morte e pra fechar minha lista mais um de editora Mythos do selo Gold Edition Crônicas de Excalibur esse primeiro volume tem o conto 1 e o conto 2 mostra aí o mago Merlin falando sobre a espada de Excalibur tem também uma família envolvida em toda essa história aliás esse título ele vai fechar em dois encadernados tô esperando espero que saia esse ano o segundo volume pela editora Mythos pra fechar mas se você gosta desse lance de magia de história de meio ao estilo RPG tá aí Crônicas de Excalibur da editora Mythos então essa foi minha lista espero que tenha gostado do vídeo comenta aí abaixo qual que foi o seu grande destaque do ano se você curtiu aí a minha lista ou não não se esqueçam de se inscrever no canal do HQs Aço deixar a linha aqui embaixo e até o próximo vídeo valeu